Aceğima Meu nome é o Obras, entrei na Márcia Gael Eu sou maté a bola,, entrei e agora me trago ai, que vai ai, um tal de Luiz, no Espeito de Aça Eu sou maté agora, depois eu pilotei, passei em metido a uma facada lá no pescoço, e depois eu li de uma na barriga Aí o rastro eu pinotei, aí eu levei ao canal, regolei, depois eu deixei a moto do cara, porque eu não apagaria se não o cara a ver, deixei lá na frente mesmo, eu guardei e pinotei, fiquei lá no meu mato comigo.